Música Ai, meu filhinho Não chega, tô tão nervosa Ai, deixa eu ver se não vai me enxergar muito Alô? Querido? Já encontrou nosso filhinho? Não? Ai, eu também não Tô ficando tão nervosa, já é tão tarde Olha, tá tendo uma festinha aqui do lado Eu vou dar uma chegadinha lá Quem sabe que tá? Eu te ligo, se eu achar eu te ligo Beijo Crianças, meninos Meu filhinho, eu tô procurando meu filhinho Ele tá de camiseta preta Tá com pissem no nariz E tem uma tatuagem no braço Meu Deus do céu Mãe Bebê! 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 Eu tava tomando nervosa, graças da Deus Achei, me olhei Bebê! Bebê! Mãe! 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 Mãe, mãe, vai embora, vai embora Bebê, amanhã tem ceia no ponto da manhã Que ceia? Mãe, vai embora! Vamos pra... Vai embora, mãe! Que coisa! Pô, não é nada, mas... Eu sou muito jovem ainda Tenho que curtir a vida Quando eu ficar mais velho Estiver casado Pô, hein? Aí eu vou na igreja Jesus Jesus José Jesus, tão pequeno Se perdeu Moço Moço Por favor Você viu meu filho Ele tem mais homens dessa altura? Doze anos? Sim, ele estava no templo com os mestres E todos estavam admirados com suas sabedoriais Filho! Eu e seu pai estavam nos aflitos procurando você Mas por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Tinha apenas doze anos quando o ensinou Falava entre mestres com saber Ouviam suas respostas E se maravilhavam Quão sábio pode ser Enquanto os pais ouviram Ficaram a pensar É bom saber quem ama Estar com você, pai Essa é a casa do meu pai Este é o meu pai O tempo somos do Senhor Este é o seu pai Estar em sua presença Onde quero sempre estar Fazer o seu querer Estar em sua presença 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 Amém. 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 Amém.